Eu sei que 90% do pessoal que tá vendo esse vídeo vai odiar o meu look Eu sei, eu entendo, mas não me matem, eu gostei bastante Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, olha, eu me sinto muito retardada perguntando como vocês estão E ninguém me responde, por isso comenta aqui embaixo como é que tá o seu dia que eu quero saber, tá bom? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma produção de looks que me deu um pé trabalho pra gravar Mas eu tô muito feliz porque eu amo gravar esse tipo de vídeo Esse tipo de camisa, t-shirt básica, maravilhosa, a gente já sabe alguns modos de usar Só que eu, rata de internet, fui atrás de vários looks diferentes Os primeiros looks que eu vou mostrar pra vocês é sempre com essa camisa branca da Zara Que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter comprado, porque eu uso muito É uma camisa branca, justinha no corpo, cabe perfeitamente e eu acho que combina com tudo O primeiro look que eu vou mostrar pra vocês é o mais básico que pode existir Mas é desse look que a gente vai usar de base pra fazer os outros looks, tá bom? Nesse primeiro look eu tô usando uma camisa branca básica com uma calça jeans E essa calça é cintura alta, porém se eu puxar ela pra baixo ela vira uma boyfriend e fica incrível Não sei se vocês sabem, mas cintura baixa tá voltando Sei que não é todo mundo que vai gostar, porém vai voltar, tá? Eu decidi usar a camisa, a calça, mesmo cintura alta e coloquei um escarpão no look Não é por ser uma camisa que o look precisa ser todo casual Não, a gente tem como dar uma sofisticada nele e colocar um escarpão pra deixar o look mais elegante Eu adoro misturar esses dois estilos pra não ficar uma coisa muito séria ou então ficar uma coisa muito casual Com essa mesma blusa a gente vai usar o meu modo preferido de todos esses aqui Ai gente, meu coração chega palpita mais forte A gente vai pegar essa camisa branca e vai colocar um vestidinho por cima Vocês já devem ter visto esse tipo de look no meu Instagram porque eu uso e eu amo e eu defenderei até o fim dos tempos Quem assistia a Disney nos anos 2000 via muito Hannah Montana, Ashley Teasdale, várias atrizes usando esse tipo de look E guess what? Eu era muito nova na época e eu não mandava no meu guarda-roupa, mas hoje eu mando E a moda, graças a Deus, dos anos 90 e dos anos 2000 estão voltando e eu estou usando, tá bom? Eu acho muito legal, dá uma cara muito nova pro look Você pode também não só usar a blusa por baixo como também por cima Dá outra cara totalmente diferente pro look Pegar a blusa, dar um nozinho na frente e fazer o vestido virar uma saia Você viajando e levando essa blusa e esse vestido dá pra usar desses dois jeitos Só o vestido, só a blusa, ou seja, 4 em 1 Maravilhoso! E esses dois looks eu usei com sapato chunk, mais grossinho, também tá super na moda Tendências, né? Morir É muito melhor pra andar porque eu adoro fazer carão de salto Mas eu odeio andar de salto Inclusive eu não sei andar de salto Outra versão desse look é usar no lugar do vestido um macaquinho Esse que eu tô mostrando pra vocês tem esses tons mais claros É a cara do verão, que é muito fresquinho E esse tipo de camisa mais justinha também combina muito com o macaquinho E você também pode fazer a mesma coisa que é amarrar o nozinho por cima E fazer o macaquinho virar um short E a parte de cima virar uma blusinha normal mesmo Pra esse look eu também tô usando o mesmo sapato Porque eu acho que cai muito bem com esses dois looks Porque eles são bastante parecidos A única coisa que muda mesmo é a estampa e o formato da parte de baixo Minha última proposta pra vocês com essa blusa é usar essa camisa e um body por cima Eu não tinha pensado muito nessa composição até ver a Marla usando E sinceramente eu me apaixonei porque eu adoro quando a gente pode dar outra cara Para as peças que a gente já tem Nesse look que eu tô mostrando pra vocês eu usei um short de cintura alta Um body preto com alcinha e essa blusa por baixo E eu gostei muito de misturar a mesma cor do short com a cor do body Porque parece mais ou menos uma jardineira Não sei, foi o que deu a impressão na minha cabeça Com essa blusa por baixo dá uma mais, não inocente, mas tipo mais comportada do que se eu tivesse só com o body Me agrada muito Pra essa composição eu resolvi colocar um vans de cano alto pra dar uma pegada mais expulsiva Uma dica que eu amo e que eu acho que muitos de vocês conhecem É pegar camisa masculina ou ir nos saldos, nas promoções, na seção masculina E comprar essas blusas baratinhas e meter a tesoura Eu faço isso muitas vezes porque aqui em Portugal quando tem saldos, a Pull & Betty e a Bershka Sempre tem blusa masculina a 1,99 Então eu vou lá, cato as mais bonitas e meter a tesoura Eu adoro fazer isso Nesse look eu peguei essa blusa da Bershka, curtei e fiz de cropped Que usei com o mesmo short que eu mostrei pra vocês antes, cintura alta Porque já que o cropped é mais curtinho, né? Eu gosto de ter uma cintura alta pra ficar mais balanceada e não mostrar tanta pele Além do que eu já tava mostrando, né? Que é muito Pra complementar o look eu dei uma amarradinha com um lenço do lado e eu acho que ficou muito cute O próximo look eu vi no Instagram e eu amei e não paro de usar Eu já usei várias vezes essa calça com essa camisa branca Sempre fica um outfit tipo muito folgado, muito mais desleixado assim E a ideia é pegar a camisa, dar uma torcidinha e enfiar pra dentro do sutiã Ela vai virar um cropped e vai ficar muito mais justa ao corpo Pra você que tem medo de cortar uma camisa, essa é a melhor solução Porque, né? Depois é só desamarrar e vai voltar tudo ao normal Eu gosto bastante da ênfase ao busto, a calça dá ênfase às pernas E na cintura fica um pouco nu Então dá aquela diminuída e o corpo fica perfeição O próximo look é esse daqui que eu já falei que eu não acho que todo mundo vai gostar Mas eu achei uma ideia divina que é colocar uma blusa de gola alta por baixo com uma cor mais diferente E uma t-shirt Eu tenho essa blusa, eu comprei já faz um tempo e eu nunca usei Porque eu acho ela um pouco too much Eu tava muito nessa febre do neon Mas daí eu acho que essa camisa preta por cima dá um tone down no look E fica um pouco mais usável E eu gostei bastante, tô me achando muito k-poper Porque alguns videoclipes meninos usam umas camisas assim, né? Uma coisa meio... inovadora Então esse look eu coloquei aquelas bermudas de ciclista por baixo Pra deixar um look um pouquinho mais esportivo E eu gostei bastante Não sei se eu teria coragem de sair na rua Mas bem, tô aparecendo no YouTube, né? Que talvez seja pior, porque muito mais gente vai me ver Você também pode usar com outra camisa por baixo Não precisa ser neon, como é óbvio E também tirar a gola Que eu acho que ficaria bastante legal E o próximo, mas não menos importante Eu acho que muita gente já faz isso Que é também pegar uma camisa masculina e usar como vestido Eu adoro fazer isso Mas eu sempre coloco algum short por baixo Porque eu não quero estar cegando ninguém mostrando minhas partes íntimas Não é mesmo Pegar sempre o número maior Eu adoro Quando eu não faço de pijama Eu adoro sair na rua com esse tipo de camisas Às vezes amarro um cintinho na cintura E das duas, uma Ou eu vou usar com um sapato muito chunky Muito grande Ou então eu vou usar com um sapato mais fino Que eu tiver Tipo uma bota over the knee Então gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Me deu um pouquinho de trabalho Quase nada Então se você chegou até aqui Por favor, dá um like no vídeo E comenta aqui embaixo Neon Pra eu saber que você viu até o final, tá bom? Um beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau